Enquanto Javier Milley rouba a cena em todos os noticiários, a esquerda derrotada segue em seu chororô. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Javier Milley é realmente impossível. Além de revolucionar a economia da Argentina, alcançando resultados inimagináveis em pouquíssimo tempo, o presidente libertário também faz a esquerda mundial arrancar as calcinhas pela cabeça. Conhecido pelo seu jeito escrachado e sem pudores tipicamente políticos e, portanto, hipócritas, Milley manda real a todo momento, inclusive citando nominalmente seus desafetos. Tá aí algo que não se pode criticar a respeito do presidente argentino, que ele não tem coragem. Nos últimos dias, uma série de declarações tidas como polêmicas por parte do Milley tomaram conta dos noticiários. Mais recentemente, o libertário discursou no Congresso Anual do Instituto Argentino de Executivos de Finanças, em Buenos Aires. Nesse evento, que contou com um auditório cheio de executivos do mercado financeiro, o presidente argentino foi aplaudido efusivamente em diversas oportunidades. O cara é um sucesso. Parece que realmente só funcionário público e universitário é que não gosta do Milley. Pois bem, nessa ocasião, o presidente argentino aproveitou a oportunidade para afirmar que o Congresso do país está se esforçando para prejudicar seu governo e suas medidas de recuperação econômica. Segundo o Milley, a casta política está trabalhando para aumentar os gastos estatais com fins eleitoreiros. Afinal de contas, a Argentina terá eleições parlamentares no próximo ano. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. É desnecessário dizer que, caso o Congresso argentino consiga viabilizar seus objetivos gastadores, isso bagunçará por completo o arranjo fiscal do governo do Milley, algo que, para o presidente libertário, é inegociável. Por isso, Milley afirmou, em seu discurso, que vetará qualquer projeto de lei nesse sentido, porque, de acordo com suas palavras... Ou seja, ele não dá a mínima. Afinal de contas, por que usar palavras bonitinhas quando a verdade é evidente? Ainda nesse mesmo evento, Javier Milley aproveitou para desenhar, para a plateia e para a mídia, de forma geral, seu projeto de dolarização da economia. Não, isso não é apenas uma promessa de campanha. O atual governo argentino segue a todo vapor nesse intento. Em primeiro lugar, Milley estabilizará o peso, a moeda oficial, algo que, por sinal, já está acontecendo. Em segundo lugar, virá a gradual substituição do peso pelo dólar, no momento em que a taxa de câmbio parar de flutuar absurdamente no livre mercado, simbolizando a estabilização do peso. Isso, por sua vez, realizará o maior dos objetivos do atual governo, tirar a moeda, de uma vez por todas, das mãos do Estado argentino. Será o fim da impressão desenfreada de dinheiro por parte do governo. Mas, e se o Congresso da Argentina não permitir essas medidas? Afinal de contas, por lá, o presidente também está submetido às vontades dos parlamentares. Bem, Javier Milley mandou a Real. Ele continuará tentando e enviando projetos de lei para o parlamento à exaustão. E ele ainda sentenciou, se o Congresso atual não colaborar, os atuais mandatários vão levar uma surra nas urnas nas eleições do próximo ano. Dispondo de uma maioria no Congresso, Milley vai deitar e rolar em suas medidas de correção dos problemas argentinos. Caso resolvido. Esse exemplo, obviamente, não é o único. Alguns dias antes desse discurso, o presidente argentino já havia roubado a cena na Espanha, ao sacanear o primeiro-ministro do país. Participando do evento Europa Viva 24, organizado pelo Partido Vox da Direita Espanhola, Javier Milley insinuou, em determinado momento de seu discurso, que a mulher do primeiro-ministro estava envolvida em um caso de corrupção. Obviamente, sem a citar. Explicando essa indireta. Em abril, a esposa do premier Pedro Sanches, Begonha Gomes, se envolveu num escândalo de corrupção e tráfico de influência para um curso de mestrado em uma universidade de Madrid, do qual ela é diretora. Esse caso, obviamente, repercutiu de forma bastante negativa, implicando o próprio Sanches nas suspeitas. O premier, naquela ocasião, afirmou que cancelaria sua agenda por alguns dias para refletir sobre a repercussão do caso e para decidir qual caminho tomar a partir dali. Cinco dias depois, o primeiro-ministro decidiu permanecer no cargo. É claro que as declarações de Milley causaram todo um rebuliço a ponto do governo espanhol exigir retratação por parte do presidente argentino. Ou seja, a carapuça serviu direitinho. Mas e aí, o Milley pediu desculpas? É claro que não. O libertário dobrou a aposta, partindo para o ataque frontal. Na sequência, Milley chamou Pedro Sanches de incompetente, mentiroso e covarde. E afirmou que o primeiro-ministro espanhol é motivo de chacota na Europa. Ou seja, não se pode negar também que Javier Milley é um cara contundente. A verdade é que essas não foram as primeiras declarações polêmicas do presidente argentino. E certamente, não serão as últimas. O cara, como bem sabemos, tem o talento nato de pautar o debate público. E ele tem feito isso com maestria. Inclusive, em uma entrevista concedida à BBC, no início de maio, Milley se descreveu como um fanático amante da liberdade. E afirmou que os perdedores das últimas eleições argentinas choram por conta do seu reconhecimento internacional. E, de fato, o bom governo de Javier Milley já tem um reconhecimento real dentro e fora do país. Não se trata apenas do papel do protagonismo concedido ao presidente argentino pelas direitas mundiais, que já veem o Milley como um nome mais do que disruptivo. Também o FMI precisou colocar o orgulho de parte, reconhecendo a surpreendente capacidade de Javier Milley e de sua equipe econômica de vencer o grave problema fiscal que assola a terra dos hermanos. É por conta dessa repercussão toda, portanto, que a grande mídia e a esquerda, de forma geral, na Argentina e também aqui no Brasil, estão apelando tanto. Para além de se referirem ao Milley como ultralibertário e coisas do tipo, também o acusam por ser negacionista. Sabe-se lá de quê? Também pesa contra ele a acusação de que suas medidas de austeridade estariam lançando os argentinos na miséria e que, agora, a nação entrou em recessão técnica. Tudo isso, obviamente, não passa de uma grande falácia. Milley não está destruindo a Argentina. Ele assumiu um país destruído, coisa que a mídia esquerdista, como sempre, finge não compreender. Até o momento, ele tem se preocupado apenas em arrumar a casa, limpando a bagunça do quixinerismo para dar novo fôlego à economia da Argentina. Essa purificação toda, como era de se imaginar, cobra seu preço. As pessoas estão ficando mais pobres, as empresas estão quebrando e a atividade econômica está se retraindo. Esse é o curso natural das coisas. Todo grau de socialismo exige um pagamento em sangue por parte do povo para ser corrigido. Acontece que essa correção, ao que tudo indica, já está acontecendo e nada irrita tanto a esquerda e a grande mídia do que isso. A estratégia de Milley, que foge totalmente da cartilha estatista, a que todos estavam acostumados, mas que a estratégia que nós por aqui defendemos já mostra seus primeiros resultados. A inflação tem caído, as contas públicas estão equilibradas e os superávites fiscais já começaram a surgir. A revolta dos funcionários públicos, dos políticos e dos universitários contra o governo Milley demonstra claramente que o sucesso do libertarianismo está incomodando muito os progressistas. A parte mais interessante de tudo isso, porém, é compreender os motivos que têm levado Milley e seu governo ao sucesso que todos nós testemunhamos. Não se trata de intervenção estatal, de planos mirabolantes e de metas de crescimento econômico. Tudo isso são baboseiras, muito louvadas pela mídia e pelos especialistas, mas que sempre terminam em tragédia econômica onde quer que sejam aplicadas. Aliás, foi justamente a adoção de medidas semelhantes que levou a Argentina à atual bancarrota. Não, o segredo do sucesso de Javier Milley está em compreender que o Estado não é a solução. Dessa forma, só há um meio de ajudar a reestruturar a economia de um país, tirando o Estado da equação. Sem o peso da máquina estatal, a sociedade pode caminhar livre e o mercado passa a poder resolver os problemas e atender as demandas da sociedade. No longo prazo, a redução da máquina estatal e o aumento da liberdade geram prosperidade, riqueza e estabilidade social. E é justamente isso que Javier Milley tem feito no governo da Argentina. Chega a ser empolgante para nós libertários vermos as ideias que por tanto tempo defendemos na teoria serem aplicadas na prática. Como previsto, nosso argumento econômico tem se mostrado mais do que correto. Ele é um argumento vencedor. E a Argentina de Milley tem funcionado como um verdadeiro estudo de caso. Um país completamente arruinado por décadas de socialismo que se reergueu em poucos meses pela redução do Estado e pelo aumento da liberdade de mercado. Tem como ser mais didático que isso? Javier Milley vai continuar causando, porque é importante agora chamar a atenção para o seu governo, para que tudo o que é feito em favor da retomada econômica da Argentina não passe despercebido. A polêmica é a chave para o domínio do debate público, que esteve por décadas sob controle da esquerda. É hora também desse controle ser mudado. Javier Milley foi chamado no passado de candidato meme e segue sustentando esse estilo enquanto presidente. De forma simultânea, porém, os resultados decorrentes de sua brutal redução do Estado argentino não são nenhum meme. São a mais pura realidade da sadia ciência econômica que nós libertários tanto defendemos. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por JJ Lieber, escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por Coreia Conká. Esse é um canal colaborativo. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. Fiquem com Deus. E tchau, obrigado.